Música Prospecção de clientes É o ato de acompanhar a negociação com o potencial cliente de uma empresa, podendo ser considerado um estágio de pré-venda. Por meio dessas informações, o empreendedor poderá utilizar técnicas ou métodos de vendas que possui visando conquistar novos clientes. Clique em acessar a planilha para iniciar. Aí nós temos aqui primeiro o cadastro de clientes, onde a gente coloca o cliente, o telefone, o e-mail e o endereço. Depois nós temos os cadastros dos vendedores, onde a gente coloca o vendedor, o telefone, o e-mail, o endereço e a meta de venda mensal de cada vendedor. Nós temos depois o cadastro de produtos, quais são os produtos ou serviços que a empresa fornece. E nós temos por fim o cadastro de negociação. É onde a gente coloca o mês, o vendedor, o cliente, o produto ou serviço que estamos vendendo, a abordagem inicial, o envio da proposta comercial, se ela teve um envio ou se não teve necessidade, qual é o valor da venda, quais são os descontos que nós temos. Nós colocamos também o status da venda, se ela está concretizada, em negociação ou declinada. Se ela foi concretizada, a gente coloca o motivo da conversão, preço baixo, qualidade superior, forma de pagamento, prazo de entrega, que a gente sentiu com o cliente. E se a gente não conseguir converter, qual é o motivo da não conversão? Se é qualidade do produto, sem interesse, preço alto, prazo ou insatisfação. E por fim a gente coloca também a prospecção e abordagem, que é de onde esse cliente veio, se foi por e-mail, Google, redes sociais, marketplace ou indicação. E aí nós temos um relatório, onde nós temos alguns dados gráficos para análises, que pode ser tanto mensal, eu seleciono o mês aqui que eu desejo visualizar, e aí eu tenho os dados desse mês, ou os dados de todos os meses. E aí eu tenho um resumo anual aqui de todas as minhas prospecções. Clico no botão imprimir pra visualizar a impressão, clico na seta azul pra botar o menu principal. E clico em instruções para visualizar as instruções detalhadas.